Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sempre muito importante aqui na produção diária de conteúdo. Bom, Palmeiras ontem fez um joguinho protocolar, vi muita gente irritada, calma rapaziada, calma, a gente precisa ter muito claro o que foi esse mês de abril, que o Palmeiras precisou dosar forças, que teve que ir no sapatinho pra alcançar os objetivos, e ainda que o desempenho não tenha sido exemplar em alguns jogos, a gente conseguiu passar por tudo que precisava passar, retomar contra o Água Santa pra ganhar o título paulista, recuperar de uma estreia ruim na Libertadores, porque fez um primeiro jogo ruim na final, classificar na Copa do Brasil, estrear bem no Campeonato Brasileiro, e agora o último desafio desse mês é vencer o Corinthians no jogo de sábado, aí a gente soma 7 pontos em 3 jogos, ficar bem no Brasileirão também, e segue pra cumprir a fase de grupos da Libertadores com maior tranquilidade. Então o jogo de ontem foi bem do Mequetrefe, e uma das coisas que mais chamou atenção foi justamente esse lance aqui, o impedimento do Rony. Tem uma câmera que eles mostram, que até parece que ele tá impedido, mas por essa câmera aqui, cara, por esse ângulo, eu ouso dizer que não é nem mesma linha, o Rony tá atrás daquele pé branco do jogador da Tombense, e é bem tranquilo de ver isso. O problema não é nem questão de uma imagem ou outra, é a forma como foi traçada a linha, porque não ficou um negócio claro, não foi um negócio ao vivo, assim, como posso dizer sem me comprometer, mas acho que não foi um negócio tão didático assim, vou colocar a palavra didático. Então o traçar dessa linha não foi didático, né, podia ter sido o melhor feito. E é Copa do Brasil, né, cara, a competição onde há pouco tempo atrás estavam pedindo desculpa pra gente, porque não analisaram o impedimento do Kaleri no pênalti, sumiram com os áudios do VAR, e a gente ficou com uma eliminação e um pedido de desculpas, né. Pois bem, aí acontece mais um lance lamentável nessa mesma competição. Mas depois, quando acontecer em jogo grande, não adianta pedir desculpa, né, depois que o estrago tiver feito. E, cara, vou ser sincero, eu nem desconfio que é roubo, que é pra segurar o Palmeiras, que é pra impedir que o Palmeiras vença, porque nada a ver, cara, nada a ver. A gente já tava classificado nesse momento, é ruindade mesmo, é falta de capricho, é falta de preparo, né. E aí tem aqui uma imagem da Premier League, do lance do Stones, no jogo de ontem, City e Arsenal. Se você olhar pelo ângulo de cima, você vai dizer que o Stone está completamente impedido, tá. Ele é aquele último jogador lá em cima, aqui ó, nessa altura aqui mais ou menos, é o que tá mais adiantado em relação aos outros, né. Então você vendo por esse lance, você crapa, pô, tá impedido. Mas quando você olha a imagem de baixo, você vê que tem um pé do jogador do Arsenal ali dando condição pro Stones, né. Então o que tá à frente, de fato, ali no Stones, me parece o braço, um pedaço, é o braço, né. Talvez, talvez, né. Porque é o pé do jogador do Arsenal até parece que tá à frente. Mas enfim, essa é a importância de você ter mais de um ângulo, né. Porque por um ângulo pode te levar pra uma decisão equivocada, né. Você olha por ali, você fala, pô, peraí. Por essa câmera ele tá impedido. Mas se você olhar por outro ângulo, ele não fica, né. Olha aqui que contraste de imagens, né. Eu não tô dizendo que a arbitragem lá fora também é tão perfeita assim. Vira e mexe a gente vê casos escabrosos também. Só que lá eu acho que os caras são bem mais preparados, né. Erram sim, tem escândalo sim, mas os caras são muito mais bem preparados, com mais tecnologia, com mais preparo, com mais eficiência também que a arbitragem daqui, né. Então, lá eles pelo menos erram com mais classe e menos frequência, né. É isso, cara. Queria comentar sobre esse lance porque a gente fez uma análise ontem, mas... Estavam rolando jogos também de Corinthians e Flamengo. Acho que todo mundo tava querendo assistir. Todo mundo tava querendo ver se tinha vexame ou não. Então, acho que é mais legal depois tratar de outros assuntos com calma, né. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço.